5 players de áudio alternativos para Android Elipse Music Player é um player de música completamente personalizável e repleto de ferramentas que dificilmente você encontra em outros aplicativos. Ele é capaz de organizar sua biblioteca de música de um jeito simples e traz funções interessantes para agradar os usuários mais exigentes. Acesse sua biblioteca de músicas local e até mesmo as canções sincronizadas do Spotify com o Bump Music Player. Diferente da maioria das opções do gênero, o app funciona através de um ícone flutuante que fica sempre visível na tela e pode ser acessado com um simples toque. Pulsar Music Player é um reprodutor de música completo que traz tudo o que é necessário para você aproveitar ao máximo sua biblioteca musical. O programa oferece diversos filtros de organização e é compatível com os principais formatos de arquivo de áudio. Se você gosta de um player bonito, então MP3 Player HD pode ser uma boa opção. Além de contar com uma das interfaces mais elegantes do gênero, ele também tem diversos recursos que tornam sua usabilidade muito interessante. Flip Beats é um player de música completo que foi desenhado para atender as pessoas mais exigentes. Ele tem várias opções de personalização, além de uma interface organizada e um equalizador avançado que pode ser configurado de diversas formas. E lembre-se que todos esses aplicativos estão disponíveis no app do BaixaKey para Android. Para mais listas como essa, fique ligado no BaixaKey e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!